Vou colocar a minha máscara de beleza e tirar um cochilinho. Prontinho, terminei. Agora eu vou tirar um cochilinho. Vou tirar um cochilinho. Eu sou um zumbi. Ah, eu sou um zumbi. Eu sou um zumbi. Eu sou um zumbi. Eu sou um zumbi. Meninas, o meu papai virou um zumbi. Corre! 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 Você vai ficar na casinha de brinquedo E agora menino, me tira daqui É o açaí Vou passar a chave Eu vou tirar Eu vou pegar saco Não, não, não Não Deu a mesa Deu a mesa A senhora está muito grande A senhora está muito grande A senhora está muito grande Sofia, me ajuda Espero que o zumbi não pegue ela e nem a Sofia A senhora está muito grande 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 Falta só o Eloá Vamos lá Vai, as três Consegui Vamos dormir, meninas Tá Tá bom Tá bom E eu vou tirar um cochilinho Meninas, meninas O meu papai dormiu Vamos sair daqui Vamos jogar um balde de água para ele acordar Vamos Espera, gente Vamos colocar um calo Para ir para ele Vamos lá O que você está? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá O que vocês fizeram, menina? Que história é essa que eu virei normal? Porque eu estou na piscina! Papai, você virou zumbi! Aquilo era uma máscara de skin carey! E por que você estava correndo atrás da gente igual zumbi? Igual a cozinha dentro da casinha! Ah, porque eu estava sonhando que eu era um zumbi! Ah, me desculpa, meninas! Tá certo? Tá certo! Tá certo! Pronto, Sarinha! Aqui está a Angela, que a dermatologista mandou passar em você pra ver que tira essas espinhas de você, né? Tá bom, mamãe! Peguei um pincelzinho, que eu acho que vai dar certo! Vai, Sarinha! Parece cósmica, mamãe! Mas é bom, mamãe? É bem geladinho? É bem geladinho! Você tem que usar! Pronto, filha! Agora você vai ter que ir lá pra fora pra secar, tá bom? Eu estou bem bonita! Dez minutinhos, você já vem aqui pra tirar, tá? Tá bom, mamãe! Oi, papai! Oi, Sara! Tudo bem? Aham! Olha pra mim, menina! O que é, menina? O monstro do Skincare! Não, pai! Não sou eu o monstro do Skincare! Eu sou a Sara! Meu Deus, sou o monstro do Skincare! Não sou eu, pai! Milagre, Sara! É eu, pai! A Sara! Que Sara o quê? Você é o monstro do Skincare! Não, não sei! Sai daqui aonde o Skincare! Só eu, pai! Eu sou a Sara! Que a Sara o quê? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu quero você pegar isso! Vai, cara! Não! O monstro vem pra cá! Por que que o seu monstro do Skincare quer comigo? Papai, sou eu! Essa aqui é uma marca pra proteger as espinhas! Eu vou me esconder aqui! Papai, eu já disse! Pessoal, onde que tá o papai? O que será isso? Música Oi, mochas que quer! Ah! Me solta! Eu disse! Me solta! Não! É eu, é eu! Não, ela essa cara é verde! Não, a minha máscara! A minha máscara! Ô minha manha! Uuuuh! É minha máscara! Uuuuh! É minha máscara! Uuuuh! Ai, no! Ai! Ih! Hã! E agora? O que que eu vou fazer? Tive uma ideia Eu vou me esconder aqui E quando ela estiver perto da piscina Eu vou jogar o monstro do Spoon Carry na piscina Papai, cadê você? Papai, papai, papai Consegui Papai, ai ganhei o rosto Saiu toda a minha skin care Papai É a Sarah mesmo Oh filha, deixa eu te ajudar Não, não, não Não, não, vem Ah, não vou ficar agora Não, não Ai meu Deus, o que eu fiz? Pai, eu estava no meu tratamento Ah, das espinhas, não é? É Poxa, eu não sabia que era uma máscara de skin care Me desculpa, tá Sarah? Tá bom Agora eu já sei É fine E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? E aí Não é que tudo isso é uma brincadeira, tá pessoal? Se gostaram Dê like Dê like Dê like Se inscreve Se inscreve Se inscreve Tchau Tchau E aí